Mais que nada O samba está animado, que eu quero, é samba É esse samba que me estou de maracatu É samba de preto velho, samba de preto fú Mais que nada, samba como esse tal legal Você na toda querer que eu chegue ao final Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.